De São Vicente, o Instituto Cabo Verdeano de Igualdade de Gênero e Instituto de Emprego e Formação Profissional assina hoje na praia um protocolo de parceria. Acordo que vai permitir formação profissional de mais de 400 mojés e jovens de oito conselhos do país. O protocolo assinado permite a concretização de um projeto orçado em 15 mil contos que pretende capacitar 400 jovens e mojés de ilhas de Santo Antão, Boa Vista, Salles, São Vicente e Santiago. Formação Tempo Objetivo melhora condições de acesso a oportunidades de emprego e emprego digno, bem como condições de acesso à economia formal, tendo como foco mojés e jovens. E SEG mostra contente com a senatura desse protocolo e reconhecer que é um projeto estruturante delineado em conjunto com o IFP. Tem sido um trabalho estruturante e para além de todas estas funções e com o objetivo de empoderar as mulheres, este projeto tem uma particularidade e daí também volta a agradecer ao Sr. Presidente a disponibilidade e a adesão quase que imediata a esta parte do protocolo que tem a ver em proporcionarmos também cuidados às formandas. Quer isto dizer que nós vamos assegurar que todas as formandas que participam nestes cursos vão ter ao seu dispor cuidadores que possam tomar conta dos seus dependentes e assegurar que elas fazem efetivamente as formações. Que ela está a permitir que formandos continuem e finalizem cursos. O IFP tem sido, portanto, o braço operacional do governo no domínio dos projetos do emprego, dos projetos da formação profissional e dos projetos do empreendedorismo, a nível da empoderação, portanto, empoderamento das pessoas, principalmente o público-alvo vulnerável e as mulheres, portanto, é o nosso público-alvo também que nós queremos, portanto, beneficiar e ajudar no processo do desenvolvimento pessoal e no processo do desenvolvimento de novas competências. Eu tenho dito sempre que as pessoas procuram as instituições para atingirem os seus principais objetivos políticos fundamentais e esses objetivos políticos são o bem-estar social e a justiça social. O que nós estamos a fazer aqui é proporcionar às pessoas, portanto, o bem-estar social. A formação profissional também permite intervenientes que têm acesso a mercado e a rendimento e de acontecer na quadro de projeto Promover o Empoderamento Económico e a Autonomia das Mulheres.